Eu nunca pensei que a Behavior faria isso, até porque eles insistem que é uma má ideia. Porém, finalmente, eles estão dando sinais que vão implementar, sim, a coisa mais pedida de todos os tempos, novos modos de jogo. Sim, no plural. Tudo indica que a Behavior sentiu um frio na espinha com o flop das últimas DLCs licenciadas. Aparentemente, as novas licenças não chamam mais tanta atenção assim. Não existe o mesmo prestígio e hype que antes tinham, e os números comprovam isso. Não, eu não tô com aquela conversinha mola e dizendo que o DBD está morrendo, até porque isso aí é totalmente normal. Com o passar do tempo, fica mais e mais difícil de um jogo se manter relevante, ainda mais um game que resiste a evoluir. Com o passar do tempo, a gente já podia visualizar um lento declínio nos players do DBD, com pequenos picos em alguns lançamentos-chave, até que chegasse o seu inevitável esquecimento. Porém, nós avistamos uma luz no fim do túnel. A Behavior parece ter deixado de ser cabeça dura só um pouquinho. Na última pesquisa de satisfação, eles questionaram quais desses 10 modos de jogo soam mais interessantes pra vocês. E olha, é difícil escolher. Começando pelo mais pedido, o 2x8. São 2 killers contra 8 sobreviventes. Imagina o caos que daria uma partida dessas, bicho. Você tá ligado àquele Ground War do Call of Duty? Agora duplica o fuso E. Pois é, é mais ou menos isso aí que provavelmente vai ser. Nesse modo de jogo, a gente não vai ter ganchos. Porém, é citado de que vão prevalecer gaiolas de tormento. Talvez pra balancear os sobreviventes e impedir mecânicas que os protegem durante e ao sair do gancho, eu não sei. Mas e o objetivo do jogo? Eles não falam sobre geradores. Talvez sejam 15 ou mais geradores no total, com os sobreviventes precisando fazer 10 deles. Agora, o prospecto de ser perseguido por 2 killers tem o potencial de ser mais loucura ainda do que o Texas Chainsaw Massacre. Já pensou um Blight e um Unusit perseguindo? Aliás, melhor nem pensar, senão você não vai querer esse modo. Esse game mode tem muitas chances de ser extremamente divertido e casual. Porém, tem aquela boa porcentagem de chance dos tryhards arruinarem esse modo de jogo. Então, quando ele lançar, vocês têm exatamente uma semana pra aproveitar ele. Marquem na agenda o dia que eles anunciarem esse modo de jogo. Olha, eu tenho que admitir, eu tenho medo desse modo ser mais divertido no plano das ideias do que na realidade. Mas eu espero estar muito errado. Ignorando um pouquinho a voz da ansiedade na minha cabeça, esse modo sozinho já ia dar uma renovada legal no jogo. Mesmo que os killers se juntem pra pegar um cara, vão ter 7 outros brothers fazendo gerador. Então, será que vai valer a pena mesmo? Aliás, qual mapa vai rolar o 2v8? Será que vai ser apenas os maiores mapas? Ou vão ter versões diferentes dos mapas? Ou vai ter um mapa específico pra isso? Eu mal posso esperar pra ver o que eles vão fazer pra deixar esse modo relativamente balanceado, pois a gente sabe que vai ser impossível deixar ele balanceado. O que nos leva pro modo que transformaria o DBD no que era pra ele ser originalmente, um esconde-esconde. Olha, esse modo seria bem interessante, pois a gente não teria gerador e nem gancho. Apenas morre assim que o sobrevivente cair. Algo parecido com o jogo do Bubba ou o jogo do Jason. A ideia é você ficar vivo por 5 minutos pra só assim poder sair pelo portão. Mas tem um plot twist. As auras dos sobreviventes vão ser reveladas pro killer periodicamente durante toda a partida. Se você é uma Nia ratinha, esse vai ser o seu momento de mostrar suas habilidades de desaparecimento. Só que de uma forma que não vai fazer o killer ficar com estresse pós-traumático, já que eventualmente ele vai ver sua aura e a sua localização. E se você for encontrado, eu acredito que você ainda vai poder tentar lupar pela sua vida. Então, algo me diz que quando esse modo lançar, vai com certeza jogar lenha na fogueira dos lupadores versus jogadores furtivos novamente. Mal posso esperar pelo drama, digo, pelo próximo modo de jogo que se chama Zumbi Tag. A descrição dele é a seguinte, um sobrevivente, ele vai ser escolhido aleatoriamente pra ser o killer. O assassino, ele deve derrubar o sobrevivente para poder transformá-lo em assassino também. E o jogo, ele continua até ter apenas um sobrevivente que não foi infectado. Quando eu era criança, tinha uma brincadeira que era literalmente isso. Era uma variação de pega-pega que eu não lembro exatamente o nome, mas era divertido pra caceta. Bicho, ter três killers perseguindo dois sobreviventes seria loucura. Será que pode usar o poder do killer? Será que vira um killer aleatório, tipo, sei lá, uma Nancy que é mais lenta que o sobrevivente? E será que ela não vai poder usar o poder? Ou será que tu vira a Leuda, o zumbi do Nemesis? De qualquer forma, esse modo parece ser impossível de ser ruim. O que é o oposto do VIP pro killer. Deixa que eu explico. Nesse modo, apenas a obsessão pode abrir o portão. E se ela morrer, todos os sobreviventes vão perder a partida. Então, o objetivo é defender a obsessão, sendo basicamente um simulador de guarda-costas. Aí você se pergunta... Por que isso seria ruim pro killer, Profit? Chablauzinho, você já jogou uma partida, onde os sobreviventes estão constantemente dando bar e broca para salvar o seu amiguinho miado? Pois é, eles pegaram esse momento levemente desagradável da gameplay do killer e transformaram no modo de jogo. Dito isso, esse é um modo que precisa de muita coordenação. Então, se os sobreviventes forem descomobilados, se eles não souberem tancar ou a obsessão não ter noção de mapa e vá pra beira dele, aí, meu amigo, vai ser enfadonho pros sobreviventes também. Dito isso, ainda é um modo de jogo sólido, pois o DVD meio que brilha no enfadonho. Uma prova disso é o modo chamado Gigante. Nesse modo de jogo, os tamanhos do sobrevivente e do killer seriam alterados. Os killers ficariam gigantes e os sobreviventes ficariam minúsculos. A Behavior totalmente perdeu a oportunidade de adicionar esse modo de jogo temporariamente quando a Tech on Titan veio pro DVD. Seria 10 vezes maior o hype, certeza. E pra quem não sabe, esse modo de jogo claramente é inspirado em alguns vídeos do Kito que ele fez em lobby privado. Eu vou deixar passando o vídeo dele no fundo pra vocês terem uma ideia de como seria. Por mais que no papel soe como ideia idiota, na prática parece muito bom pra dar risada. Literalmente daria pra você virar um ratinho dentro do DVD. E finalmente eu poderia saber como é a sensação de ser alto. Gorde demais, bicho. E falando nisso, eu acho que podemos dizer que o próximo modo de jogo foi feito por alguém que estava se sentindo meio alto. Sim, eu me refiro ao uso de substâncias ilícitas. Eu tô falando do Bum Rush. Esse modo de jogo é mais hiperativo do que a minha tia depois de ingerir açúcar. Basicamente, todos os sobreviventes se movem no dobro da velocidade. Então, os survivors se moveriam a 8 metros por segundo e os killers se moveriam a 9.2 metros por segundo, mais ou menos. A gente teria mais gerador pelo mapa, cada sobrevivente teria 3 vidas e existiria um cooldown de 20 segundos após cada morte. Cara, deve ser muito difícil loopar nesse modo, pois um segundo andando pro lado pode ser o suficiente para você morrer num loop relativamente seguro. Será que a velocidade extra vai dar muita vantagem pro killer? Ou o sobrevivente que lupa vai ficar mais forte ainda? Ou os dois? Pois é, eu queria ver esse aí na prática. Em teoria, ele parece muito divertido. Menos a parte dos geradores extra. Essa parte aí soa meio bunda. Pensando bem, esse modo é o DBD em esteroides anabolizantes. Tudo exagerado. Talvez eles devessem até aumentar a velocidade de fazer higiene e chamar o modo de 2x. Por sorte, o Matiocotê me tem como primo. Imagine chamar aí o modo seninha de Bumrush. Bicho, Matiocotê bota aí modo 2x e em português modo seninha. Dito isso, o próximo game mode também envolve sorte e se chama Luck of the Draw. Basicamente, todo mundo começaria a partida com itens e perks randomizadas. E com a sorte que eu tenho, provavelmente a minha build seria Autocura, Non-Meader, Deja Vu e Premonição. Olha, eu vou ser bem sincero, eu acho que dava pra só criar uma ferramenta de randomizar sua build e aí a gente poderia dar uma variada de vez em quando. Nem precisava ser um modo de jogo. Dito isso, esse game mode previne que o pessoal leve builds meta pra partidas intencionalmente. Pois é, esse modo tem um potencial legal pro pessoal mais casual brincar e descobrir perks novas. Enquanto os tryhards vão se divertir muito mais no modo 5v5. A ideia desse modo é ter dois times com um killer e quatro sobreviventes cada. O objetivo deles é ter o controle dos geradores. Você faria isso ao mover o progresso do game pro seu lado. O que ia necessitar de uma boa coordenação entre o killer e os sobreviventes. Esse modo de jogo é feito pra SWF. Survival solo, bicho, você só vai esquentar a cabeça. Eu sei que as minhas referências são tudo de Call of Duty. Mas isso me lembra um modo de dominação, que você precisa segurar o máximo de locais possíveis pra ganhar pontos. E eu sei que você vai dar risada, mas calma aí, não é piada. Sem brincadeira nenhuma, esse é provavelmente um modo de jogo que pode transformar completamente o DBD num esporte. Talvez não completamente, mas você entendeu. Esse é o game mode que tem o maior potencial pra alavancar o jogo e tirar os tryhards do seu lobby. Ou pelo menos uma parte deles. Como o DBD é um jogo assimétrico, meio que o lado competitivo do game não é tão levado a sério assim. Devido a sua natureza difícil de balancear. Mas com esse modo, os dois lados, teoricamente, estariam balanceados, ao menos em número. Imagina aí, bicho, a emoção que deve ser estar em call com seus brothers tentando fazer geradores mais rápido do que outro time. Finalmente, fazer o trabalho de estagiário de mecânica soa divertido. Mal posso esperar por esse modo e pelo próximo chamado Among Us. Digo, this it. Digo, deceivers. Ufa, quase não sai. Esse modo de jogo faz os sobreviventes trabalharem em tarefas, por enquanto um ou mais impostores vão tentar matar todo mundo sem serem descobertos. Esse aí vai ser o único game mode que terá pausas entre rounds para que você possa votar nos sobreviventes que são impostores. Cara, eu diria que isso aí é uma cópia de this it, mas tudo é uma cópia de alguma coisa. This it pegou Among Us e somou com o DBD. O Among Us transformou em jogo uma brincadeira chamada Detetive. E Detetive provavelmente é inspirado em outra coisa. Enfim, por mais que não seja muito original, esse modo de jogo parece bem divertido, pois ele já é uma fórmula que funcionou antes e provavelmente vai funcionar de novo. Mas para ser sincero, eu estou muito mais ansioso para o modo de perspectiva trocada. Lembram quando eu falei que o DBD seria muito mais assustador se o sobrevivente fosse em primeira pessoa? Pois é, quem já viu esse vídeo do FUB sabe do que eu estou falando. Basicamente, os sobreviventes ficariam com a câmera em primeira pessoa, enquanto os killers ficariam com a câmera em terceira pessoa. E é aí que você me pergunta... Mas e o Chucky? Não, não é isso que você ia perguntar. Mas aí você me pergunta... Quando o Fob Slider estiver no jogo, será que ele vai funcionar para o sobrevivente nesse game mode? Eu não sei, Chablauzinho, mas independente, essa ideia é sólida. Enfim, eu vou pedir para o editor colocar no fundo o vídeo do Fobz para vocês verem como esse modo é insano, bicho. Lupar em primeira pessoa deve ser uma brisa maluca demais. Já pensou lupar olhando para trás nesse modo? É, o negócio deve ser hardcore. Na primeira semana, ele vai ser incrível, eu tenho certeza. Aliás, tem potencial para durar por um bom tempo antes do pessoal ficar cracudo. Esse modo aí é cinema. Se a Behavior trouxer ao menos metade desses modos de jogo para o DVD, pelo menos os mais interessantes, eu acredito que o jogo vai revitalizar que nem o idoso depois de tomar uma dose de pré-treino da Groove. Os que eu mais espero são os de sobrevivente em primeira pessoa, o Zumbi Tag, o 2v8 e o 5v5. E você, curte o qual desses? Eu tô ansioso demais para revirar a volta do DVD, cheio de positividade. Dito isso, para contrabalancear, dá uma olhada nos killers com as piores avaliações do jogo. E para mais positividade ainda, veja os killers mais fracos que eu odeio enfrentar no DVD. Beba sua água, coma seus vegetais e nunca deixe ser essa pessoa maravilhosa. E aí